um lado instintivo, talvez um lado de percepção, de sensibilidade que eu acho que todo ser humano deve também, de certa forma, trabalhar é, eu acho que quem trabalha só no jogo, na competição ele está perdendo a melhor parte não está entregando a melhor parte da arte marcial, que é toda a parte espiritual que ela traz, de desenvolvimento para quem está praticando você cada dia aprende um pouco mais e tudo que você aprende no tatame você, de alguma maneira, transfere para a sua vida pessoal no judô a gente tem essa metáfora muito forte, do cai e levanto do levanto mais forte, ao mesmo tempo eu levanto os outros ao longo do caminho e como é que a gente vai construindo essa poesia a missão nossa lá, quando a gente fala que a gente tem como intenção no Reação e como maior missão, formar faixas pretas dentro e fora do tatame